É de repente, eu me chamo de guitarra, eu me lembro que é uma nação, é minha inglesa, inglesa boa, já foi, foi na boa. O A, M, O A, E, M, C, O, S, O, M, I, S. Foi antes, me申します, foi lam, foi butterfly, foi cat, foi dog, foi rose, foi fil, foi igual. E for gosh, e for hai, e for astilem, e for dokei, e for king, e for red, e for monkey, e for nightingale. E for always, e for parrot, e for queen, e for lebi, e for swat, e for tea, e for aunt, e for bunch, e for apostle, e for also am, e for este, e for fox, e foroti, e for e for Olha só. Amém. One, two, three. Once I got a free salve, six, seven, and nine turns, then I let it go in. For it, I let it go. For it, I let it go. Because my sister has bought you, studies the duty. Ask me so. Se cal tem cal, se descanse, as eu não me esqueci, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 10. Namast, guys. Ta-da!